A gente vai fazer uma canção do meu amigo Valdeci Moreno, ciúme, que está no meu EP. Pra que ciúme? Por que ficar brigando por uma coisa boba? Não tem motivo, tá invitado eu não tenho outra pessoa Sofre e reclama E desconfie até da sua própria sombra É lamentável E essa sua insegurança só vai te deixar sozinho Tá sempre me julgando e disse tudo eu cansei Esse seu teatrinho acabou Não tem mais vez Esse ciúme é que vai nos separar Porque você inventou de casar Ciúme só estraga a relação Você vai ver no que vai dar Esse ciúme é que vai nos separar Porque você inventou de casar Ciúme só estraga a relação Você vai ver no que vai dar Quando eu te deixar Quando eu te deixar Você vai ver no que vai te deixar Você vai ver no que vai te deixar Você vai ver no que vai te deixar